E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, fazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo de promessas para o modo carreira do FIFA 21 Claro, sempre posição por posição Todos os vídeos aqui eu trago 5 opções pra você comprar no seu modo carreira Então já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho, é muito importante E também me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram, todas aqui embaixo e também aqui na tela, demorou? E também comenta aí se você já jogou com algum desses caras em alguma carreira Ou se você vai usar a partir de agora No episódio de hoje temos os volantes, né? A rapaziada ali que vai dar a saída de bola Então vamos começar em grande estilo com um brasileiro É o Gustavo Assunção, atua aí em Portugal, atua no Famalicão O Gustavo Assunção, ele é filho do jogador também volante, Paulo Assunção Jogou no Atlético de Madrid, jogou no São Paulo Era um volante ok, né? Não era cacaço de bola Mas era um bom volante, né? Ele tem 20 anos aí o Gustavo Assunção no caso Começa com um over de 7x4, pode chegar a 8x6, aumentando 12 de overall Mas por quê? Porque ele já tem um bom overall Já dá pra ser titular aqui nas grandes equipes E esse é o primeiro jogador aqui da lista que você vai usar pra estar atuando na saída de bola O segundo jogador é o Marco Cana Ele é belga, atua pelo Anderlete, né? Sempre tem que ter belga, brasileiro, francês, português Enfim, né? Não é uma obrigatoriedade, mas são bem recorrentes presenças de jogadores destes países, né? Ele é diferente Ele pode jogar de volante, né? Da base ali do triângulo, no 4-3-3, talvez Pode jogar atrás na zaga também E também pode fazer a MC, né? Que é o meio campista ali mais ofensivo Que sai pro jogo, também defende Às vezes um box-to-box Ele, como ali, ó Ele deve ter uma boa cena de bola jogando de volante Então, por isso, você consegue jogar também de MC Ele começa com um over de 6x6, pode chegar a 8x4 Aí você fala Tá vendo, é só 8x4? Sim, porque ele tem 6x6 Então ele pode aumentar 18 de overall Fora, se ele estiver jogando bem, tem o potencial dinâmico, né? Treinando bem e tal Tem o potencial dinâmico aí que ele vai subir muito, 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 muito mais que isso Porque ele tem 17 anos O terceiro jogador, rapaziada, é o Neil Umiarov Ele é volante também em MC, né? Pode jogar tanto na base do triângulo Quanto um pouquinho mais à frente, né? Como o segundo volante, talvez Ele tem 20 anos, tem um over de 6x8, pode chegar a 8x4 Mais um caso de um cara que tem um overall não tão bom E que chega a um overall não tão bom também Porém, né? Tem o potencial dinâmico Se você conseguir fazer Ele chegar até 8x4, é certeza que ele passa disso aí Porque você já chegou até lá, né, mano? Com esse overall aí Meu Deus, né? Então ele tem 20 anos É volante, MC Com essa clube de 68 Pode chegar a 8x4 É o Neil Umiarov O quarto jogador é o Alex Kau Alex Kau, ele é volante, zagueiro e MC Igual o Kana, que é o nosso volante belga Então, ó Volante, zagueiro e MC 22 anos Começa com um overall de 7x4 Pode chegar a 8x4 Lembrando sempre dos requisitos, né? Pra entrar no vídeo Tem que ter no máximo 7x4 de overall E aí eu pego os 5 jogadores que mais tem potencial Perante a esse requisito E o último jogador, rapaziada Esse sim, pelo meu ver Ao meu ver Ele é um jogador não tão volante Pra base do triângulo Pra jogar numa dupla ali de volantes Que fica defendendo Ele é um cara um pouquinho mais ofensivo Um pouquinho Participa um pouquinho mais Da construção da jogada, né? Pode também bater lá na área Que é o James Garner Ele é volante, barra MC Porém, eu acho ele mais MC, barra volante, né? Tem 19 anos Começa com um overall de 6x6 Pode chegar a 8x4 Ele tá atuando no Watford E por empréstimo, claro Do Manchester United Porque eu conheço ele, né? São 5 jogadores pra você Comprar no seu ano de carreira Do FIFA 21 Então, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho aqui Que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Todos aqui embaixo Também aqui na tela, demorou? Bom, me desculpem por esse período off aí Mas tá bem complicado É... Coisas pessoais, né? Que eu tenho que tá fazendo aí E acaba não sobrando tempo Pros vídeos, então Porque quanto menos você posta vídeo Mais dá vontade de não postar Né? Porque o canal tá uma baixa Aí eu posto pouco vídeo O canal abaixa um pouquinho mais Daquele desânimo Mas eu tô aqui firme e forte Como sempre estive Nesses 6 anos Beleza? Então manda um vídeo Pra algum amigo seu Que gosta de moto carreira Que gosta de FIFA Que quer saber as promessas Da volância Para o futuro do futebol Por que não? Então se você assistiu O vídeo até aqui Comenta Ataquei a linha Demorou? Ataquei a linha E como eu falei Deixa o like Se inscreve no canal Aqui embaixo Ativa o sininho E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Até mais Tchau